Desde que não desistamos, sempre haverá uma chance para a vitória. A gente não pode desistir. Ó, bonito, hein? Vamos frisar. Desde que não desistamos, sempre haverá uma chance para a vitória. É aquilo que a gente tem como método e objetivo, vai ser realmente a nossa vitória. Mas a vitória é individual, ela não é grupal. Mas se cada um conseguir a sua conquista, aquilo que batalhou, todos vão lucrar, todos vão ganhar com isso, porque um vai estar estimulado com o outro, vai estar completando aquilo que o outro parou, porque cada um está em um estágio evolutivo diferente, fazendo com que não só a sociedade, mas o mundo possa evoluir em todos os aspectos. No início a gente estava falando da tecnologia. Então, uma só pessoa, não dá para pensar, mas aquele que faz o componente eletrônico, diante daquilo que eu pensei, e o outro faz a rede, o outro faz o aparelho, o outro faz... Nossa, a coisa... Em conjunto, né? A gente se melhora. Melhora tudo. E esse não desistir, né? Independente da idade física, do momento que a gente está passando, né? Verdade. É bem complicado quando a gente percebe que, com tudo que está acontecendo desses dois anos para cá, o pré-adolescente de 12 a 16 anos, os índices de suicídio aumentam, porque quer ser inserido na sociedade e não tem a... Assim, não digo aceitação, ele não tem a condição de ser inserido como um todo, por exemplo, no mercado de trabalho. Do modo que ele deseja ali, né? Que ele gostaria ou mereceria. E do outro lado, também, aquele que está saindo do mercado de trabalho, seus 60, 65 anos, que tem todo um cabedal de conhecimento que gostaria de passar para aqueles mais novos, também são incluídos como mais... Descartado. Um peso na sociedade. Coloca de lado o que não serve para mais nada. Então, aumentou, tanto aqui quanto aqui, os índices de suicídio, porque um tem capacidade e ninguém valoriza, e o outro não valoriza, porque não tem a capacidade, né? Então, sobrou o pessoal do meio aí, para poder sustentar toda a sociedade em todos os níveis, não só material, mas também através do exemplo, através da afetividade e da modernidade. E aí é interessante ligar esses dois extremos, né? Para que aquele que tem as experiências e o conteúdo consiga... Pelo menos você não me transmitir a base para aquele que está chegando sem essa base, né? Não é... A gente está falando aqui de energia, a gente está falando de conhecimento que foi adquirido através, não só do trabalho material, mas do investimento da energia, na intelectualidade, do fazer, né? Do executar, do converter aquilo que outrora estava num papel em algo concreto, efetivo. Não importa qual é o nível de projeção, mas é preciso que esses sejam também valorizados, dinamizados de alguma forma, para que seja inserido, sem sofrimento, e o outro que está deixando, também seja valorizado pelo conhecimento, a consulta, enfim, algumas coisas que poderiam ajudar, por mais evoluído que a sociedade possa estar, está como está, graças daqueles que passaram e implantaram anteriormente... Talvez não com a mesma energia... Sim, e a mesma capacidade, mas precisou que aquele que tinha uma experiência anterior passasse isso para aqueles que estavam chegando naquela época e que esses que estão chegando ou estão na ativa, um dia também vão ser lá descartáveis. Então, todo esse conhecimento adquirido tem que ser transmitido, porque se não fosse um processo reencarnatório, não teria motivo nenhum do ser humano nascer, estudar, criar família, ser bom, fazer a caridade, ajudar os outros, a sociedade, depois ir tudo para o buraco. Então, isso fica muito claro que as crianças que nasceram de 10 anos para cá têm um entendimento muito, mas muito maior do que as crianças de 10, 20, 30 anos atrás. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, para que seja sempre notificado, receba o lembrete e até mesmo uma amiga minha me ensinou, né, sobre essa parte do marketing, que o YouTube, ele compreende qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo e passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você está ajudando que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas. e aí e aí E aí E aí E aí